Mais um acidente de trânsito é registrado nas ruas e avenidas de Juína. Desta vez estamos aqui na avenida JK, próximo ao posto 2001. De acordo com as informações, o motociclista seguia sentido parque de exposições e acabou colidindo na traseira dessa carreta boiadeira que estava aqui estacionada. A gente vê aqui no chão muito óleo derramado, também ali terra que estava nos paralamas da carreta e que se soltaram com a batida. Aqui há também um retrovisor quebrado, restos do retrovisor e mais ali a motocicleta. Trata-se de uma XR Tornado 250 de cor branca, placa JZQ 7044. O rapaz que estava na motocicleta e que sofreu o acidente já foi encaminhado para a UPA 24 horas pelos socorristas do SAMU que foram acionados e chegaram a tempo aqui no local do acidente. Foram várias as escoriações que esse jovem acabou sofrendo. A nossa reportagem conversou com o sargento Anderson, que falou mais detalhes sobre este acidente. A gente estava em patrulhamento mesmo em rondas, pela avenida JK, e no momento que a gente viu uma movimentação de pessoas no próximo à avenida JK. E ao se aproximar a gente verificou que era um jovem que teria perdido o controle do seu veículo, sua motocicleta, e se chocado contra um reboque desse caminhão. E aí de imediato a guarnição, os populares no local já acionaram o SAMU, já acionaram o SAMU para estar socorrendo um rapaz que teve ferimentos leves, umas escoriações, um corte na perna. E o pessoal havia removido os veículos já, removido o veículo na verdade. E a gente agora vai fazer o isolamento, acionou a Polícia Judiciária Civil para estar acionando a Politec para os procedimentos que eles acharem necessários. Agora um fato desse em plena luz do dia é meio inusitado, né? Geralmente esses acidentes acontecem à noite. Sim, é algo... a gente não está acostumado a ver isso aí numa hora dessa, né? Mas infelizmente o acidente não tem hora para acontecer e nem momento, né? É um pequeno vacilo aí, o acidente já aconteceu, né? Então a gente pede também, né? Aproveitar que vocês estão fazendo a reportagem e já pedir para esses jovens e outros condutores que possam ter mais prudência no trânsito e andar com cuidado, com atenção, porque a vida da gente é uma só, né gente? O senhor chegou a conversar com o rapaz? Ele chegou a contar alguma coisa? Sim, ele está consciente. Ele não contou nada sobre os fatos. Só que ele bateu na traseira do reboque do caminhão e não falou com riqueza de detalhes o que teria acontecido. Porém, a gente... o dono do proprietário do caminhão estava trocando um pneu do outro lado lá, então não visualizou também um acidente. Só sentiu, só ouviu o barulho, né? O impacto. Com o caminhão está tudo ok? Questão de documentação, a forma que estava estacionado? Sim, está tudo certo. Está estacionado, está tudo correto. Porém, um caminhão desse, em vista de uma motocicleta, a proporção de alguns danos ou algo nesse sentido é mínima, né? E fica então, mais uma vez, o alerta para as pessoas da motociclista dirigir com responsabilidade, cuidado, né? Com certeza. Tem que andar com prudência, tem que andar com documentação em dias, andar tudo dentro da lei, dentro dos rigores da lei e ter atenção no trânsito, gente, porque é um minuto de bobeira aí, a vida se acaba, né? Obrigado. 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 Obrigado.